Música Fudeu de andar com a frente preta Ficou zero bala Ficou a aumentar da chinela Chgang ou migger Perder uma chinela agora Ficou zero Ficou zero coisa Agora deixa cair aqui e já está o dinheiro Falou Tem que meter um pulimento na gabina Pra emparear tudo As cores Isso é doido Aí Tem que montar uns faroletes Também Deixar pra montar lá no 68 Só Deixa eu não ter esses faroletes Mas esqueci Montar lá já era Já Elvis Tem que lavar também Esse caminhão Tá todo desfijo Meu caramba Fazer os três da tarde Fala Fábio Amanhã eu acho que amanhã É amanhã de manhã lá no Ledo Mola Estrela vai vir à frente Porque tá quebrando muita mola Pra vir à frente Pra não quebrar mais mola E nem mais o para-choque Aí fica show Agora vai Agora vai Mais um mês É Mais um mês Aguenta mais um mês Será? Não achar a recapagem pra entrar Uma roça? Precisa nem ser a recapagem Agora tem que pular a gabina pra ficar pareia Ficar zero É né Se a gabina tá feia de vida Cachorro Ficar novo de novo Olha 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 esse Renaultzinho de cara Então Renaultzinho de Luciano Será que é socado à frente? E aqui né O bagulho é louco Vamos ser debocha Não precisa estar aberto Então tá A suspensão é a área dianteira Mas só E é a área também Pra fazer original O bagulho é louco Agora ficou show Só por outra Vamos Luiz O senhor quer almoçar Acelera Acelera Já mudou a frente do caminhão Fua doido Pronto Só pra outra Fua doido Agora só meter um polimento na gabina E já era Fazia tempo que eu andava assim Com o bigodinho tudo bonitinho Só meter o seu leitezinho ali Pá Fica show de bola Mudou o caminhão Que animou mais agora Agora não vou perder mais chinelo também Vou comprar uma pirulitinha Vou comprar uma pirulitinha dessa aqui pra mim Tem que enxerguer mais dele Muita bola que tem né É o canal É os guris do GBN né Tem que tirar essas cadeiras de cima ainda Então deu de sexta-feira aqui Meu Deus Detalhe agora pra fazer os freios Passar ali pra ver o alinhamento ali que tá comendo Beleza rapaziada Frente montadinha Pronta pra outra Balada Brincando Deus livre Agora se eu quebrar de novo essa frente Eu vou ter que pagar Essa eu já tive que pagar a metade Senão vai quebrar o meu patrão Ali nas perguntas ali do negócio do YouTube ali Muita gente pergunta por que eu ando na reserva direto Porque o bagulho aqui não marca certo Tá ligado Tipo Agora eu não vou conseguir virar a câmera Pra mostrar pra vocês Mas Quando ele tá em meio tanque Tá cheio Tá ligado Ele é dois tanques Daí a boia não marca certo Daí por isso que toda vida eu tô na reserva ali Mas quando eu tô na reserva ali Eu tô com um tanque cheio ainda Bem dizer Daí por isso que eu sempre ando com ele na reserva Tá ligado Nossa eu furei o dedo ali Arrumando o negócio da buzina ali Que olha Satisframa E Ali Perguntaram ali também O que que eu acho do cabelo Cara Eu conheço cabelo Da época do VM Quando eu trabalhava lá no Marquinhos fazendo carga Eu carregava o caminhão dele Nossa carregava ele Carregava o Marquinhos Carregava o O que comprou o VM dele lá agora Esqueci o nome dele Carregava tudo ele Nossa O cabelo não tem gente boa Não tem gente melhor no mundo O cabelo tem um coração muito bom Ele não sabe dizer não pras pessoas As vezes lá ele ficava sem carregar Pra dar a carga dele pros outros Tá ligado Cabelo não tem Não tem Tudo que tá acontecendo com ele ali Ele merece de bom e de melhor Ele merece Nossa senhora O cara é uma pessoa 100% 100% Ele não vê o mal nas pessoas Muita gente critica ele ali Mas olha Quem critica é aquilo né É inveja né É inveja Tem inveja dele Ele tá conseguindo conquistar as coisas dele Que ele não é de hoje Que nem ele diz no vídeo dele lá Que todo mundo tá falando Que ele tá conseguindo as coisas agora Por causa do Youtube Mas o cabelo não é de hoje cara Pra quem conhece o cabelo nosso Ele mesmo fala né Ele viajava com o pai dele Já sem carteira e coisarada Toda vida foi assim E daí muita gente critica ele Fala que ele tá ganhando tudo agora Por causa do Youtube e coisarada Claro o Youtube ajuda a gente também Ajuda quem é que não sabe que não Mas quem sabe da história dele Sabe que ele não é de hoje Que ele já vem batalhando Faz tempo com esse negócio De erguer caminhão E baixar caminhão E prender e coisarada Cabelo não tem Pessoa melhor no mundo E tinha mais uma pergunta ali Que eu me esqueci o que que é Que eu vou ter que lá olhar o que que era Mas olha O cabelo pra mim é um cara 100% Sempre quando nós se achemos Nós conversemos um monte de coisarada Agora faz tempo que eu não vejo ele Agora vai começar a ver ele de novo Porque daí vai começar a safra ali na contenda E ali ele puxa bastante E nós vamos começar a se achar de novo Ele sempre para pelo 68 Pelo Alpino Pelo Alpino É ali nós se achemos Eu tô indo lá almoçar agora também E é isso aí Vou ver outra pergunta ali que tinha outra pergunta E aí E aí